Pieru, 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 pieru... Ei, meu irmão! Nosso nobre mini Pocaperla Empurrador foi pra dentro do problema! Gigantesca, muito grande, não tem esse calor pra queda, a tropa do Empurra! O Pocaperla é empurrador, meu irmão! Olha lá! Pode balançar! Agora é somadinho, ó! Saiu, saiu! Caixou! É somadinho, é somadinho! Tranquilamente, seria a passista da Imperatria Poderense, meu irmão Cala lá, Sambadinha Eu tenho certeza que você aí, Macio Tá tremendo agora e falando Porra, essa mulher sentar em cima de mim Eu ia passar mal Ai, eu não aguento, meu irmão O que tu quer? Tá mole? O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? E aí, meu irmão? Toma o teu carimbo aí, que eu tô falando pra caralho Tinha que ter dado carimbo, já sei que começou o bagulho Toma o teu carimbo aí, que você é foda, meu irmão E aí, vou te dar o papo, você aí, seu Macio Vai tomar no teu cu, meu irmão Esse mini pocket é muito, muito da tropa do empurra, meu irmão!